Agora, nesse vídeo, queria ver aqui com vocês um artigo que foi postado da TheGamesPost sobre Band apresenta conteúdo sazonal focado em gamete e PvP para o próximo Destiny 2 Showcase. O Showcase aqui do Destiny 2 vai ser dia 22 de agosto. Estarei em live a partir das 9 da manhã aqui no YouTube, tá? Todas as lives que eu faço é aqui no YouTube. Até dia 22 eu farei mais lives, então, caso vocês queiram saber quando eu faço live, etc. Ativem as notificações, entrem no Discord do canal que eu envio lá o link também. Mas, normalmente, começa as 9 da manhã e dia 22 eu estarei fazendo live a reagir aqui com vocês ao Showcase da Band, tá? Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa, mais tarde vai ter mais um vídeo aqui no canal falando sobre o estado do jogo, que é um blog que a Band vai postar mais tarde. Não me engano, vai ter 15 páginas, eles falaram sobre o estado atual do jogo e o que eles vão fazer para melhorar o jogo. Enfim, eles vão refletir o estado do jogo. Já fizeram vários ao longo dos anos aí para o Destiny e hoje vai ter mais um e eu farei aqui um vídeo para vocês. Esse vídeo vai sair mais tarde, então, caso vocês queiram saber minha opinião e o que eles vão falar, fiquem ligados aqui no canal, tá? Mas, para já, Band apresenta conteúdo sazonal focado em Gambit e PvP para o próximo Destiny 2. O dev de Destiny 2 sugeriu alguns anúncios emocionantes relacionados ao PvP e a Gambit para os fãs durante o próximo evento de apresentação, que é o Showcase da Band. Os jogadores de Destiny 2 há muito tempo expressam suas preocupações sobre a falta de atenção dada ao Gambit e ao Krizol em comparação com o lado PvE do jogo. Aí muita gente vai agora ver nos comentários, mas o jogo é de PvE e... Tá bom, a gente sabe disso, mas o PvP faz o jogo sobreviver nas épocas que o jogo está literalmente sem conteúdo, tá? Não esqueçam disso. Ano 3 do Destiny 1 só sobreviveu por causa do Osiris. Não esqueçam nunca disso. Muitos sentiram que esses modos estão sendo negligenciados, o que levou à diminuição do interesse por eles na comunidade. Isso aqui é verdade, tá? Muita gente acabou parando de jogar ou acabando de não jogar mais PvP por causa meio que a Band meio que abandonando e falsas promessas aí que eles têm que fazer há muito tempo, né? No entanto, a Band respondeu recentemente a algumas das perguntas sobre o futuro do PvP e Gambit de Destiny 2 sugerindo alguns anúncios emocionantes para esses dois aspectos negligenciados do jogo no próximo Destiny 2 Showcase que vai ser de 22 de agosto, como falei, estarem live aqui no YouTube, tá? Episódio recente do podcast The Last Word com o Travis, um dos apresentadores do programa e escritor da IGN, revelou que foi convidado para participar de uma mesa redonda com os devs de Destiny 2. Durante a entrevista, a Band foi questionada sobre se os planos de reformular o modelo sazonal e se eles iriam introduzir mais atividades focadas em Crisol e Gambit para dar uma nova vida a esses modos de jogo. Esse cara aqui, ele é muito chede, tá? Para fazer essa pergunta no meio da mesa redonda, assim, de com os devs do Destiny 2 e não ter medo de não ser convidado novamente, esse cara... Então, pergunta do Travis. Às vezes, algumas partes do jogo raramente são amadas hoje em dia, ou seja, a artimanha, o Gambit e o Crisol. Desde que vocês anunciaram seus planos de mudar a forma como as temporadas funcionam, a equipe está considerando atividades sazonais focadas em PvP como uma forma de apimentar as coisas e tal artimanha. Em resposta, a Band declarou, não temos nada para anunciar hoje, mas teremos muitas mais informações sobre o modelo sazonal no que se refere ao conteúdo focado em Gambit e Crisol no Destiny 2 Showcase dia 22 de agosto. Você pode assistir ao episódio completo do podcast aqui embaixo. Vou deixar esse link também do podcast e desse blog aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram ver ambos. A última temporada de Destiny 2, a temporada das profundezas, já apresenta um novo sistema de atualização de fornecedor sazonal chamado bônus sazonais, que é um pouco diferente da atualização de grade típica que vimos nas temporadas anteriores. A Band confirmou que na 22ª temporada também terá o mesmo sistema. Kai confirmou isso? Eles não falaram que na 22ª temporada ia mudar com esse seu sistema? Ou tá mal traduzido, ou eles realmente confirmaram isso aqui e não sei se é bom, né? O evento do Destiny 2 Showcase, que acontece em 22 de agosto, às 9 horas do Pacífico, este pode ser o evento mais importante nos 9 anos de Destiny. Dada a atenção atual na comunidade de Destiny 2, é crucial que a Band faça alguns grandes anúncios durante esta vitrine para abordar as preocupações e definir as expectativas dos jogadores, não apenas para o restante da saga da Luz e da Treva, mas também para os próximos anos. E você, o que espera de ver o Destiny 2 Showcase no final deste mês? Deixe-nos saber nos comentários se também vale para este vídeo. Deixe nos comentários aqui para eu saber o que vocês esperam. Realmente espero que o Showcase seja bom. Como vocês sabem, a queda da Luz não foi essas coisas. Para mim foi uma das piores DLCs anuais que o Destiny já teve, tá? Mesmo voltando no Destiny 1, não teve muito conteúdo de PV, a raid foi bem badadas, o PVP continua igual após e antes da queda da Luz, não mudou basicamente nada, né? O meta é de SMGs, só piorou na verdade, né? Já que foi introduzida a Immortal. Espero realmente que eles façam alguns anúncios importantes para o PVP, não só de, cara, como eu gosto de PVP, né? Estou competitivo no PVP, mas de, cara, ser o que era. Ter aquela diversão que tinha antigamente de... É inexplicável a vontade que muitas pessoas, incluindo eu também, tínhamos de entrar no Crisol antigamente, no ano 2, ano 3, mais recentemente no pacote de 30 Anos da Band, e ter essa vontade de jogar Crisol, não sei se se deve ao skill-based matchmaking, se deve ao meta... Cara, em geral, eu espero que eles façam o certo para que a gente termine os 10 anos do Destiny aqui e a saga, né? Da Treva e da Luz. Espero que o PV da Final Shape seja bom, espero que tenha uma nova subclasse também que seja boa, seja, cara, muito boa, igual foi a filmamento. Infelizmente eu não uso tanto filmamento, tipo, eu não sou uma pessoa que fica muito tempo no ar, tirando quando eu estou no arcano voando, né? Mas eu não sou uma pessoa que eu gostei tanto de filmamento quanto as outras pessoas, mas eu sei que é muito boa se a pessoa souber jogar com ela e aprimorar o que ela pode fazer com a subclasse, tá? Então, eu sei que é uma subclasse muito boa, eu só não gostei muito, não é o meu estímulo, mas, como falei, é uma subclasse muito boa. Então eu espero que a próxima subclasse seja muito boa também para as pessoas que gostarem. Veio muito bem balanceada até, comparado ali à Stazie, né? A Stazie veio totalmente quebrada, espero que a nova subclasse não venha totalmente quebrada também, mas a filmamento veio bem balanceada, tá? Então eu não sei o que falta exatamente no PVP, mas falta vontade dos devs de realmente querer deixar o PVP divertido, falta vontade no competitivo, né? Do Destiny, que foi meio abandonado e... Cara, foi largado, basicamente foi muito mal introduzido, e essa introdução custou muito para as pessoas jogarem ou não competitivo. Então, cara, eu não sei o que falta exatamente, mas talvez seja uma mistura ali do meta horrível com esse que o base matchmaking fazendo que a maior parte das pessoas que sejam boas se enfrentem em outras pessoas boas e aí meio que não dá vontade de continuar jogando porque ninguém quer ficar suando ali, dando a vida num PVP casual de 6x6, entende? Então, acho que também é um pouco isso. Você pode discordar ou concordar, mas é de você. De resto, no PV, né? Como eu falei, espero que seja uma boa DLC, espero que seja aqui, cara, tenha uma boa história comparado ali à queda da US. Então, cara, em geral, eu quero muito ver o estado do jogo que vai ser postado mais tarde também, eu quero ver o que a gente vai falar sobre o PVP em geral, o que eles têm feito, o que eles vão fazer. É um showcase também, espero que mostrem mais coisas sobre isso, mostrem trailers que deem vontade da pessoa comprar da Final Shape, né? Então, deixa nos comentários, cara. Essa aqui é a minha opinião. Como eu falei, o estado fazendo live dia 22. E é isso. Quanto ao artimanha, né? Que também é o foco aqui desse blog. Cara, eu não jogo muita artimanha. Não tenho problemas em jogar quando eu preciso. Não acho o modo horrível, mas imagino pra quem joga todo dia ou goste do modo, imagino que não tenha ficado das melhores maneiras comparado ali ao que era também. O Crisol e o artimanha meio que eram muito bons, aí com o tempo foram piorando por causa que acho que os... Cara, isso vai ser bem real. Parece que os devs, às vezes, não sabem o que estão fazendo dependendo ali das atualizações. Tem horas que parecem que acertam no ponto, tem horas que erram de longe. Mas tá aí. Carvalho, se for que você tenha gostado, deixe uma opinião aqui nos comentários. Live, como eu falei, dia 22 de agosto. E vai ter mais lives até dia 22 de agosto e dia 22, né? É isso. E falou. E aí E aí Se inscreva no canal.